Dá uma olhada nesse edifício que beleza, né? É um clássico, um antigo. Ali eles conseguiram dar uma fichada. A guerra da fichação em São Paulo tem de ser entendida dentro do contexto da narrativa comunista e de como os esquerdopatas usam os fichadores como massa de manobra. Como sabemos, comunistas usam as minorias para se legitimarem no poder e assim avançarem em sua estratégia de consolidação de um poder totalitário. Para eles, os fichadores e suas criações devem ser apoiados, porque esses indivíduos não têm oportunidades na sociedade. Ora seus canalhas, deixem de manipular as minorias. Todos sabemos que existem milhares de histórias no Brasil de pessoas que saíram do nada e que se fizeram na vida. Grafite é arte e é permitido desde que realizado em locais autorizados. Já fichação é crime previsto em lei, porque depreda patrimônio público e privado. Mas o comunista faz questão de misturar os conceitos para tentar manipular a opinião pública. Nessa hora, os comunistas gostam de citar outras metrópoles no mundo, pois saibam que tanto em Nova York quanto em Londres existem políticas severas contra a pichação. Há algumas diferenças básicas entre pichação e grafite. A pichação visa degradar o ambiente urbano, enquanto que o grafite visa embelezar, visa colocar arte. O grafiteiro usa os termos pintar e spray, ao passo que o pichador usa os termos detonar, degradar e arrebentar. Além de escancarar. Olha, agora se prepare para ouvir esta aqui, hein? Segundo os sociólogos da engenharia social esquerdista, a pichação deve ser entendida como a expressão da raiva dos injustiçados pela sociedade. É mole um negócio desse? Fala sério. E mais? Você pensa que tinha acabado? Segundo um desses hábeis engenheiros sociais, a pichação pode levar os paulistanos a pensarem sobre como residem a classe trabalhadora, especialmente aqueles da periferia de São Paulo. Mas que absurdo que é esse, gente? Todo mundo aqui trabalha nessa cidade, todo mundo representa a classe trabalhadora. É óbvio que uns ganham mais, outros ganham menos de acordo com suas habilidades e competências desenvolvidas através da vontade própria ao longo dos anos. E agora, para terminar, vamos falar sobre a cereja do bolo deste vídeo. Trata-se da imprensa. A imprensa representa um outro campo de batalha nesta guerra contra a pichação. Os apologistas das cartracas livres da vida, como Fabiola Cidralda, CBN, Dimenstein e outros desse tipo, eles gostam muito de confundir pichação com o grafite, conforme eu já disse. E nessa entrevista, Fabiola Cidral tenta encurralar o prefeito Dória, vocês podem ver, mas ele foi hábil em sair de todas as armadilhas plantadas pela esquerdista. Dê uma olhada, você vai gostar. Só a vara da fazenda estadual que determina a suspensão imediata da remoção dos grafites e das pichações, eles alegam que o senhor não tem competência para decidir o que é arte, o que não é arte. E a pergunta é, o senhor se sente credenciado para decidir o que é arte, o que é grafite, o que é pichação? Olha, nem vou comentar esse tipo de colocação, porque é ridículo esse tipo de observação. É ridículo. Batalha com os pichadores... Posso fazer uma escolha assim? Não é batalha com os pichadores, pela defesa da cidade de São Paulo. Sim, talvez tenha sido... Eu tenho certeza que qualquer ouvinte que está nos acompanhando agora não gosta da sua porta, da sua casa, do seu prédio pichado. Já tem 32 pichadores que foram presos. Eles serão processados. O primeiro processo já começou com o filho desse diplomata que devia ter vergonha na cara, sendo quem é morando num bairro de classe média, de pichar e estragar um próprio público como uma estátua na Praça da Serra. Vai ser processado, já foi. O processo já foi colocado em juízo pelo nosso secretário de Justiça. Não vai ter moleza. Não terá moleza. Pichador, eu já tenho dito. Ou muda de profissão, vai ser grafiteiro, vai ser muralista, vai buscar arte, ou vai fazer outra profissão, ou muda de cidade. Porque vai enfrentar quatro anos um prefeito que não vai dar a menor chance para essa gente. A gente não teria como fazer um diálogo, porque diz que... Não tem diálogo. O traventor não tem diálogo. Você vai dialogar com o bandido? Você dialoga com o bandido? Não, mas o senhor considera todos bandidos? Todos os peixadores são bandidos. Porque alguns grafites também foram apagados. Grafites, porque estavam mutilados. Estavam mutilados, Fabiola. Estavam mutilados. É isso aqui que o pessoal da Rádio CBN defende. Esse tipo de expressão artística. Eu acho que o pessoal da Rádio CBN-B Obrigado.